Sejam bem-vindos a Copos.com, essa loja é maravilhosa, toda semana tem novidade e ó, dia das mães tá chegando, feriado tá aberta. Com certeza, feriado, sábado, domingo, todo dia tá aberto, são mais de mil metros quadrados de loja, Simone, mais de 10 mil itens, estacionamento gratuito na porta e muita novidade, muita oferta. Gente, o preço aqui é excelente, é imbatível, como ele diz, toda semana tem novidade. E aqui ó, você compra ainda parcela. Em 10 vezes sem juros, aqui é presentes com preço de atacado. E ó, então vamos dar uma volta na loja pra te mostrar. E a gente começa falando de Copos, que com certeza aqui é o lugar certo, Copos da linha Importados. Ó, tem o Long Drink, tem esses coloridos também, tem o Baixo, que é sucesso de vendas, olha só, Caixa com 6, olha que demais, gente, o design dele, R$ 29,90 apenas, Jean. Isso, você ainda pode pagar 10 vezes sem juros, dá R$ 10,99, Simone. É barato demais. E tem muito mais oferta aqui na Copos.com, dá uma olhada, Bohemia com titânio, champanhe ou conhaque, só R$ 89,90, Caixa com 6. E tem mais uma super promoção pra vocês aqui, dá uma olhada, conjunto com 6 taças, cerveja da H-Martin de R$ 119,90 por R$ 89,90, é muito barato. Demais. Então quer dizer que tudo que tem nessa mesa, tem na Copos. Tudo tem na Copos, Simone, e a gente acabou de receber essa coleção de pratos, é chiquérrima, é tendência na Europa, primavera europeia, são as cores da moda, é tudo de bom. Gente, é lindo demais, inclusive tem esse jogo de talher, que tá super em alta, tá super na moda, o joguinho com 6, você paga R$ 49,90, quer compor com 24 peças, R$ 199,60, é barato, né, precisa de pratos, né, Jean? Com certeza. Inclusive tem variedade aqui, tanto raso como fundo, de R$ 29,90 por R$ 22,90. Exatamente. Barato demais. E o de bambu também tá super na oferta, olha só, gente, de R$ 36,90 por R$ 29,90, tem mais oferta pela loja. E você ainda paga tudo em 10 vezes sem juros, aqui é tudo muito barato. É copos.com. Gente, passou a Páscoa, tá na hora de fechar a boquinha, e aqui na copos.com tem preço, tem variedade e tem os produtos que precisa. É isso aí, Simone, fizemos uma seleção de produtos pro seu detox. Com certeza, me conta. Vamos lá, peças em vidro, pra servir a sobremesa, R$ 3,90, a partir de R$ 3,90. Saladeira, fruteira, a partir de R$ 29,90. Gente, é barato demais, né, e claro que o paredão não pode ficar de fora, são mais de 300 itens que você encontra aqui. E pra você preparar sua receita fit aí, você vai encontrar descascador de legumes a partir de R$ 4,90. Tem aqui, ó, pra você lavar os seus legumes a partir de R$ 12,90. Tem a tesoura cortadora de ervas a partir de R$ 16,90. Cestinho de legumes R$ 19,90. E pra cortar todos os legumes tem a tábua por R$ 19,90 também. É isso aí, é tudo muito barato. Gente, esse bloco tá demais, só oferta especial pra você ver. Vamos lá, panela de ferro, tampa em vidro, a partir de R$ 119,90, com bucas em barro, vários tamanhos a partir de R$ 8,90. É com você aí, Simone. Pois é, chega mais porque o preço tá excelente aqui. Tem os balls, gente, diversos tamanhos a partir de R$ 19,90. Não falei que é barato demais ainda a parcela em 10 vezes sem juros pra você. Café gostoso? Faz aqui, ó, na Cafeteira Italiana a partir de R$ 49,90. Vai aí, Jean. Tem uma super promoção aqui pra vocês. Cinco panelas, cinco panelas em aço inox de R$ 299,90 por R$ 269,90. E você ainda pode pagar em 10 vezes sem juros. Jean, agora me fala desse setor de utilidade doméstica. É, incrível esse corredor. Pra organizar a cozinha é um show. E dá uma olhada que bacana esses itens aqui que temos pra você preparar os ovos. Apenas R$ 16,90 com seis peças. Tenho também aqui, ó, processador de alimentos. Um show, isso aqui, super prático, R$ 29,90. Vou encontrar aqui também uma grande variedade de potes em plástico, em acrílico a partir de R$ 5,90. E você, Simone? É barato mesmo. Inclusive, olha essa promoção que eu achei aqui, ó. Tem pote de mantimento. Você encontra na promoção de R$ 79,90, R$ 59,90 esse kit. Pra preparar a pipoca, tem também no micro-ondas de R$ 59,90 por R$ 39,90 e é barato mesmo. Essa loja é enorme. São mais de 10 mil itens. Isso aí, Simone. Ainda paga tudo em 10 vezes sem juros aqui. Ah, e a gente gosta. Então eu vou falar de Murano, que o preço tá excelente. E você encontra esses vasos a partir de R$ 99,90. E é barato demais. Então vai no Murano as peças, porque variedade em Murano você encontra aqui. E tem peças em vidro, né, Jean? Tem, tem peças em vidro, em cristal, uma grande variedade. São vasos, centro de mesas, fruteiras. Dá uma olhada nesse vaso que show R$ 59,90. A partir de R$ 59,90 os vasos. E tem o solitário a partir de R$ 19,90. Demais. Mas agora que é luminárias, tem também diversas cores aqui, ó, a partir de R$ 59,90. Se você é uma pessoa mais clássica, tem abajur também a partir de R$ 149,90. E as peças que são lindas, hein? Centro de mesa turco, maravilhosos. A partir de R$ 159,90 e você paga tudo em 10 vezes sem juros, Simone. Gente, aqui é barato de verdade. É barato demais. Como ele diz, são mais de 10 mil itens em estacionamento na porta. Copos.com. Essa loja é maravilhosa. Não falei pra você que era tudo muito barato aqui, Simone? Pois é, eu tava conferindo porque é barato mesmo, como você pode ver aí de casa. Por isso, papel e caneta, Gê, vamos mandar o endereço. Vamos lá, é rua Costabile Comenale, número 21, saída do quilômetro 30 e meio da Raposta Vares, sentido interior. Abre todos os dias. Gente, de domingo a domingo, lembrando que parcela em até 10 vezes sem juros, aí ficou fácil. Copos.com, aqui sim, tem presente. Com preço já tacado. Vem pra cá.